Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal para você ter acesso às últimas e principais novidades referentes ao Tricolor de Aço, ao nosso Clube do Coração, o Esporte Clube Bahia. E antes de começar mais um vídeo aqui no canal, peço o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 23 mil inscritos aqui no nosso projeto e seria uma honra contar com você como novo integrante aqui dessa família. Chega mais, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e é claro um comentário sobre todos os assuntos que nós vamos abordar nesse conteúdo de hoje que é um oferecimento da Casa de Apostas, a Casa do Brasil e do Brasileiro, é a Casa do SBTV, do Esporte Clube Bahia e você pode fazer a sua fézinha utilizando o código SBTV para receber 100% de bônus no seu primeiro depósito lá na Casa de Apostas. O link para você aproveitar está na descrição desse conteúdo de hoje. A primeira informação, na verdade, eu acho que o primeiro desabafo desse vídeo de hoje é para poder relatar o seguinte, né? Na verdade, eu vou trazer uma curiosidade, antes do desabafo. O nosso querido parceiro Cavalinho do Bahia trouxe aqui um registro lá do Lave do Gaulês que é um dos maiores streamers do mundo de esportes e tudo mais e o registro da bandeira do Bahia ali com algumas assinaturas de algumas figuras lá influentes do CSGO mais um torcedor do Bahia com a camisa tricolor ali do lado então o registro da torcida da nação tricolor no maior evento de CSGO do planeta que é o Major do Rio de Janeiro, no dia de ontem, um registro muito legal fica aí para vocês registrado mais uma vez a imensidão da nação tricolor agora para começar um pouco do desabafo, um pouco do que eu falei ontem aqui no vídeo de Guardiola para vocês em um ano você está caindo de divisão com Guardiola e no ano seguinte está subindo de divisão com um vídeo de incentivo de Guardiola que parada, é o que o nosso parceiro Rick Estrela trouxe aqui no Twitter um comentário muito interessante que reflete realmente a realidade do Bahia com relação às últimas temporadas e esse balanço ainda não cai a ficha inclusive o Esporte Clube Bahia 6 trouxe aqui a seguinte narrativa para todos os nossos amigos no Bahia, nós estamos todos pensando em vocês vão em frente, uma aspa aqui daquele trecho do Guardiola que realmente traz um simbolismo muito grande para todos nós torcedores tricolores e tenho certeza que para os atletas como vocês viram hoje cedo no vídeo de Vitor Ferraz falando sobre a situação dos caras estarem felizes, estarem motivados e no momento que eles receberam o vídeo eles queriam estar dentro de campo que com certeza o gás seria muito grande agora a repercussão desse caso, jornalistas da Globo de forma específica fizeram alguns retweets tem IT Sports, Sports Center, falaram sobre isso mas eu trouxe aqui alguns fragmentos específicos o André Galindo trouxe o registro, o comentário dele que apenas Pepe Guardiola mandando mensagem para os jogadores do Bahia Bahia City é muito real inclusive ontem eu puxei uma campanha no meu Twitter eu vou até colocar aqui mais uma vez de forma específica já que Rodri falou que a gente se vê em breve no vídeo nada mais justo do que puxar a campanha para rolar um amistoso de Manchester City e Bahia Bahia e Manchester City puxamos a tag e estava nos assuntos mais comentados do Twitter naquele momento agora o Guardiola que está aqui nos assuntos do momento com quase 12 mil tweets beleza? então o André Galindo, jornalista da Globo trouxe aí o seu comentário, o seu parecer sobre a situação específica do Guardiola TNT Sports trouxe matéria também Guardiola e jogadores do Manchester City mandam mensagens de apoio ao Bahia vídeo foi mostrado aos jogadores do Bahia antes do jogo que combinou com acesso para a Série A eles colocaram aqui todos os registros toda a repercussão da situação então mais uma vez fica aí o nosso registro desse reconhecimento o SportsCenter também fez matéria sobre basicamente a mesma narrativa acesso do Bahia teve até recado de Guardiola e estrelas do City estamos pensando em vocês a aspa principal muito forte mesmo essa aspa do Guardiola e enfim até um comentário mais cedo que eu vi meio que desabafando sobre a situação é que se fosse qualquer outro time do eixo um time concentrado no eixo Rio-São Paulo a repercussão seria muito maior por conta dos interesses que estão inseridos na categoria infelizmente a gente tem que aguentar isso entre aspas já que temos aqui as mídias alternativas temos aqui a mídia do nosso do nosso local da Bahia enfim do Nordeste que reconhece nossos valores e mesmo assim em muitas oportunidades a gente viu que até foram relutantes em acreditar nesse processo em noticiar algumas situações porém realmente se fosse uma equipe do eixo Rio-São Paulo uma equipe até com menos expressão tenho certeza que a repercussão seria diferente que a abordagem seria diferente que a gente teria uma cobertura muito grande para a situação nacional do assunto específico que é o Bahia com o Grupo City infelizmente ou felizmente não está acontecendo isso porque a gente viu a cobertura efetiva das mídias alternativas do Bahia nos últimos meses com o assunto coberturas em eventos específicos no Twitter muitas informações e outros compartimentos na rádio também na televisão, no Globo Esporte daqui da Bahia tivemos muitas atualizações ao longo desse processo e eu prefiro reconhecer a mídia tradicional daqui e a mídia alternativa que nos últimos anos vem correndo lado a lado mesmo que com alguns deslizes que a gente acaba ficando chateado mas a gente sabe que a união faz a força e quando a gente tem essa oportunidade de reconhecer o trabalho daqui do Estado daqui da região eu tenho certeza que isso vai acontecer então fica aí o registro agora para partir para os últimos momentos do vídeo de hoje ontem rolou uma cobertura muito foda desculpa a palavra muito forte do Bahia Notícias do Globo é Guerra lá no seu Twitter lá no site do Bahia Notícias trazendo muitas atualizações da situação da reunião da Liga do Nordeste essa reunião com a CBF terminou com alguns aumentos nas receitas para clubes de Copa do Nordeste e os valores totais destinados aos clubes serão os seguintes eliminatórias na fase 1 serão 125 mil para cada clube fase 2 com 156 mil para cada clube fase de grupos grupo 1 3 milhões para cada clube grupo que o Bahia está inserido grupo 2 2 milhões para cada clube grupo 3 1 milhão e meio para cada clube e grupo 4 1 milhão para cada clube quarta de final 550 mil reais para cada clube semifinal 650 mil reais para cada clube e vice campeão 1 milhão de reais campeão receberá 2 milhões fora os acumulativos das fases anteriores fica o registro perdão pelo palavrão saiu sem querer sério me perdoem rapaziada vocês sabem que eu não sou assim não trago esses palavrões nos vídeos mas foi sem querer de verdade me perdoem o perdão galera outro jogador que já se despediu do Bahia foi o Ray Nascimento inclusive nos últimos dias já tem alguma vai fazer quase um dia que ele se despediu ele quer agradecer ao Bahia companheiros de trabalho todos os trabalhadores do clube e comissão e cada um que faz parte dessa torcida e se de alguém que me esqueça aqui vai me despedida aonde passei momentos bons e não tão bons mas que sim conclui o objetivo que foi deixar o clube onde merece na Série A graças a Deus e meu bom Senhor Deus aonde for levarei o Bora Bahia pois foi meu primeiro clube no meu país de origem grato a todos e Bora Bahia é minha porra tá aí o Rodalega comentou Rildo, Douglas, Borel Miqueias, Falcão Lucas Mugni Gregory, Gabriel Patrick De Luca Matheus Claus enfim todos alguns atletas que estiveram presentes ali comentaram no perfil do Ray Nascimento na sua despedida do Tricolor de Aço pra mim já era algo iminente a saída do atleta ele que não vinha contribuindo tanto assim vinha em oscilação vinha em queda desde o começo da temporada até que ele começou muito bem mas depois caiu bastante ao longo dos últimos meses tá esse foi o conteúdo espero que você tenha curtido sobre a cobertura efetiva da Copa do Nordeste sobre várias atualizações no terceiro vídeo de hoje a gente vai trazer um apanhado geral sobre esse tópico específico tá certo pessoal um abraço pra vocês e nos vemos em um próximo vídeo aqui no canal inscreva-se ative todas as notificações deixe o seu like valeu um abraço